salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos baixar a nova versão do sketch do arduino a versão 2.0 só baixar aqui a versão para o windows apenas baixar ou contribuir aqui né tá baixando ali chegou a nossa nova versão vamos fazer um teste nela concordar com os termos colocar aqui para todos e aqui é só avançar né configurações padrões aí demora um pouquinho que é bem grande tem vários recursos a mais aí a gente vai estar vendo isso com o tempo né aqui eu vou mostrar nosso tutorialzinho de strings para o arduino na verdade é string para c++ né a versão moderna aí da linguagem c utilizada no nosso microcontrolador belezinha tá aqui o painelzinho dela ficou bem clara né vou trocar o tema dela aqui que a gente tem essa opção que é um pouquinho mais agradável vou vir aqui em preferências a gente modifica aqui a linguagem né do sketch português brasil no meu caso e eu vou trocar o tema aqui para o dark esse aqui é um dark bem legal lembrei bem aqui python né é a mesma linhagem aí e vamos fazer um programinha para a gente testar eu vou estar incluindo a liquid crystal.h ela já vem incluída mas não tá na lista ali para a gente poder usar o nosso display 16 por 2 belezinha configurações padrões que a gente já fez várias vezes vamos iniciar com lcd.begin nosso objeto 16 por 2 aqui que você escolhe qual é o tamanho do display né tanto de linhas e colunas vamos escrever uma mensagem de boas-vindas aí vou colocar aqui strings arduino um pedazinha o resto que ficou igual você testa igual não né essa forma de pegar o endereço é bem difícil isso aqui eles deviam ó você dá um clique mexer um pouquinho para cima vai direto para cima bem rápido e está difícil vou dar um pause aqui vou ver se eu consigo beleza belezinha colar aqui o endereço no nosso arduino simulado beleza e vamos fazer um teste tá ali ó strings arduino aquele jeito horroroso é isso aí vou colocar de maiúsculo aqui a gente seguir a gente seguir o nosso tutorial e a gente vai usar de maiúsculo belezinha e aqui eu vou utilizar um outro print mas primeiro eu vou criar uma variável a gente sabe que strings é um conjunto de caracteres né é um vetorzinho de caracteres tipo char então vou criar um vetorzinho de char aqui que vai selecionar o nosso string raiz quatro caracteres você escolhe a quantidade colocar entre chaves e entre aspas é uma das formas a gente está declarando vou escrever um texto aqui é casa voltando que atividade finaliza ali com um ponto e vírgula e aqui a gente pode escrever isso no nosso lcd nosso display pode colocar o char direto e a linguagem se mais mais aqui é moderna né ela vai conseguir fazer essa leitura aí eu tenho que selecionar a posição do cursor né o texto strings arduino vai estar em cima o texto casa vai estar embaixo começando bem no cantinho número 1 vamos fazer um teste para ver belezinha escreveu ali casa né ele fez a junção essa é uma das formas a gente está declarando um conjunto de caracteres não preciso colocar o c também funciona e ele vai fazer a montagem para gente testar para ver jóia jóia funciona do mesmo jeito bom dessa forma eu não tenho o tamanho como resposta se eu quiser pegar o tamanho do número de caracteres ali eu vou criar uma variável de tipo inteira chamar de var e vou utilizar a instrução size of vai me retornar o tamanho em bytes como cada letra tem um byte ele vai me retornar o número de letras né aqui vou trocar para var e vamos fazer um teste aí para ver belezinha retornou quatro né quatro caracteres beleza bom tem outras formas a gente está declarando também posso criar uma string isso aqui só funciona na linguagem C moderna entre aspas duplas eu escrevo a palavra normalmente vou voltar aqui para o nosso char vou remover aqui o size of e vamos fazer um teste para ver bacaninha outra forma de estar declarando um conjunto de caracteres também posso tirar essas chavinhas né não faz sentido quando é um conjunto apenas só quando for mais de um beleza bom vamos para a nossa string moderna aí eu posso chamar aqui string com letra maiúscula e vou dizer que a minha variável vai receber o conjunto de caracteres também também vai funcionar troca aqui para str e está aqui o nosso string o mesmo texto né joia joia só que nesse caso o nosso string ela também é um objeto que tem as suas propriedades inclusive eu posso usar esse método para estar inicializando a classe strings maiúsculo também entre parênteses a gente coloca a inicialização eu vou colocar um outro texto strings arduino colocar aqui de maiúsculo vamos testar para ver joia joia é a mesma coisa de atribuir né só que como classe eu posso fazer isso mais tarde também só que não aqui né se eu fizer fora do nosso setup ele vai dar um erro tem que ser dentro ok já conta como instrução instrução é dentro de funções e é isso aí funcionou aqui belezinha eu também posso estar declarando primeiro e inicializando depois ele aceita né apesar que isso não tem muita utilidade belezinha bom agora que a nossa string é um objeto a gente vai utilizar as propriedades que ela possui eu vou criar uma variável aqui de tipo char também posso estar utilizando o auto como a gente aprendeu né ela se adapta com o retorno beleza então qualquer retorno que ela nos devolver a gente vai poder trabalhar ele vamos usar o ponto vai aparecer uma lista ali na nossa ideia nova vou utilizar o char at ela vai pedir a posição do carácter que a gente está buscando a gente pode utilizar isso para trocar valores ou para buscar uma letra mesmo vou colocar o número 2 vai nos retornar a letra S que é 0, 1 e 2 né o 0 também conta deixa eu trocar aqui e vamos fazer um teste joia joia apareceu ali a letra S para gente bacaninha bom tecnicamente a gente vai utilizar todas essas propriedades aqui deixa eu testar mais uma vou utilizar o compare to ele vai comparar duas strings então eu vou comparar o que tiver aqui dentro né uma constante pode ser um texto uma variável com a string que eu criei ali vou colocar as duas iguais quando for igual ela vai nos retornar 0 porque elas não tem diferença deixa eu testar aqui joia joia quando elas forem diferentes vou colocar S né e a minha string for maior que é a que eu quero testar ela nos retorna o valor negativo ou seja a original é menor e se eu deixar um trecho menor ela nos vai retornar um valor positivo porque a string original é maior belezinha pode ser bastante útil essa função aí para a gente fazer reconhecimento de strings bacaninha vamos testar mais uma outra função então vou utilizar o concact que é juntar strings né concatenar vou colocar o texto aqui das máquinas e agora eu vou colocar a própria variável né ela vai retornar para a gente o novo texto vou testar aqui para a gente ver já é joia juntou ali, concatenou belezinha belezinha as demais funções que a gente aprendeu no tutorial em C++ todas se aplicam aqui aqui a gente tem que incluir o strings o include eu também posso estar adicionando com sinalzinho de mais né mais igual funciona do mesmo jeito vou colocar aqui D para caber vamos testar joia, joia beleza e por último a gente vai ver uma função bem legal que a gente vai estar fazendo um programinha com ela no próximo tutorial é o index of a gente vai pegar o index número da posição do nosso texto ou subtexto no caso aqui eu vou digitar um pedaço do texto ali vou colocar o gr por exemplo e o index of vai nos retornar a posição dele nesse caso aqui ele está na posição 5 beleza 4 e 5 beleza assim ele encontra para a gente um subtexto ok? deixa eu colocar um outro exemplo aqui por exemplo se eu tiver um subtexto repetido vamos fazer o teste e vamos ver o que ele retorna a letrinha a ele retornou a primeira essa aqui 0 1 se eu quiser pegar a última eu utilizo o last index of a gente tem 3 as ali né se eu testar agora ele nos retorna a posição do último por isso está ali last se eu quiser pegar do meio né aí eu preciso contar para a gente poder estar navegando é quase um truquezinho aqui eu vou pegar o endereço da última posição por exemplo ou da primeira vou duplicar aqui né se eu tirar o alto que ele já foi declarado eu simplesmente vou pedir para ele encontrar o nosso caracter e aqui eu coloco a posição anterior menos 1 beleza? então ele vai pegar a partir do 7 uma antes que é o número 3 beleza? agora a gente tem o a que está no meio dessa forma a gente pode estar navegando entre a nossa string eu também posso fazer o mesmo com o index normal eu vou trocar aqui ele vai pegar a primeira e aí eu adiciono um ao invés de tirar belezinha? fazer o mesmo aqui em cima né index assim eu consigo navegar entre a string a string pode ser bem maior né por isso que a gente tem que escolher entre o final e o começo vamos testar para a gente ver vai retornar o 3 do mesmo jeito é isso aí belezinha? tem muitas outras funções aí propriedades para esta classe é uma classe né? classe string bom, espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like a gente vai continuar esse tutorialzinho aí vamos fazer um programinha bacana e até a próxima aí galera valeu! tchau! 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 tchau!